Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Desdobra-se o céu, a lute de anjo e aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois este o rei descido, a região da morte, aqueles que esperavam, conduz a nova sorte, por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado, da região da morte, cesse o clamor indiente, ressuscitou a esclar, o anjo refugente, Jesus perene e páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte, da morte, libertai-nos, do amor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente, amém. Teus pecados estão perdoados, aleluia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu peguei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinai sabedoria, aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará Vosso amor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rigidais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por Vossa graça, e reconstruí Jerusalém e os Seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu filho tem fé e confia. Teus pecados estão perdoados. Aleluia. Para salvar o vosso povo. Vos saíste para salvar o vosso ungido. Aleluia. Eu ouvi Vossa mensagem, ó Senhor, enche-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos e tornai-a conhecida. Ó Senhor mesmo na colhera, lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá-lo. Deus virá-lo das montanhas de temor e o Santo de farol. O céu se enche com a sua majestade e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, sai em raios de suas mãos. Nela se oculta o seu poder comum. Seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo. Vossa em raios. Para salvar o vosso ungido. E lançastes pelo mar vossos cavalos. No turbilhão das grandes águas. Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas. E tremeram os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ossos. E meus passos vacilaram. Confiante espera o dia da aflição. Que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça. Nem a vinha de seus frutos. A oliveira não dê mais o seu azeite. Nem os campos a comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos abriscos. E o gado nos corrais. Mesmo assim eu me alegro no Senhor. Exulto em Deus meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é minha força. E me faz ágil como a corça. Para as alturas me conduz com segurança. Ao cântico de salmos. O Senhor é um sônia para os nossos porcareiros. Amém. Para salvar o vosso povo Vós saíste para salvar o vosso ungido Aleluia Oh Sião, canta louvores ao teu Deus Rapaz, ele garante em teus limites, aleluia Glorifica o Senhor Jerusalém Oh Sião, canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde vão lança as migalhas do granizo Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia a Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oceão canta louvores ao teu Deus Rapaz, ele garante em teus limites Aleluia O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus A quem vós matastes Pregando-o numa cruz Deus, por seu poder, o exaltou Tornando-o guia supremo e salvador Para dar ao povo de Israel A conversão e o perdão dos seus pecados E disso somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Que Deus concedeu A aqueles que lhe obedecem O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Contemplamos Jesus Coroado agora de honra e de glória Por ter padecido a marchão e a morte Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador A casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos os santos E a mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor A santidade e a justiça adiante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Serás coberta do Altíssimo Amelinho Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Glória a mim Contemplamos Jesus coroado agora de honra e de glória Por ter padecido a baixão e a morte Aleluia Rezemos a Deus Pai Que ressuscitou Jesus dentre os mortos E dará a vida também aos nossos corpos mortais Pelo Espírito Santo que habita em nós Digamos com fé Senhor, por vosso Espírito Santo Dai-nos a vida Pai Santo Que aceitastes o sacrifício de vosso Filho Ressuscitando-o de entre os mortos Recebei a oferenda que hoje vos apresentamos E conduzi-nos a vida eterna Senhor, por vosso Espírito Santo Dai-nos a vida Abençoai, Senhor, nossos trabalhos deste dia Para que sirvam a vossa glória e a santificação de todos Senhor, por vosso Espírito Santo Dai-nos a vida Fazei-nos a vida Fazei que nossas atividades de hoje Fazei que nossas atividades de hoje Contribuam para a construção de um mundo melhor E que assim procedendo Possamos chegar ao vosso reino celeste Senhor, por vosso Espírito Santo Dai-nos a vida Abri hoje Abri hoje nossos olhos e nosso coração Para as necessidades de nossos irmãos e irmãs Afim de que todos nos amemos E nos servamos uns aos outros Senhor, por vosso Espírito Santo Dai-nos a vida Recolhamos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo Amém Amém Amém. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Pai, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitivo a serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.